Fantasminha é brincalhão, és um grande atrapalhão, gostas muito de fazer Fantasminha é brincalhão, és um grande atrapalhão, aparece e tu vais ver Fantasminha é brincalhão, és um grande xalatão, és as que eu fico a tremer Fantasminha é brincalhão, não me metas medo não, aparece e tu vais ver Me dá pra fazer Fantasminha é brincalhão, e eu dormi até o sol Me vir a acordar, mas é tudo assim It's ok, that's me You guys gotta get closer together Wanna go with Logan? Se eu falo é o cara que eu vou Os fogos vem assim, vai por toda malta saltar Eles vão, para os que a vida têm eles sem parar Olha lá, vamos já para os pular Não dá mais para ficar aqui, vamos todos gritar Queres-me que eu faço a fim, não vai, eu cheguei Queres-me que eu faço a fim, não vai, eu cheguei Pra ficar perto atrás, a tirar o meu ovo Não quero parar, não sei, não vai, eu cheguei Queres-me que eu faço a fim, não vai, eu cheguei E pensou-me a esquecer, eu quero não me dar Queres-me que eu faço a fim, não vai, eu cheguei Queres-me que eu faço a fim, não vai, eu cheguei Queres-me que eu faço a fim, não vai, eu cheguei Queres-me que eu faço a fim, não vai, eu cheguei Queres-me que eu faço a fim, não vai, eu cheguei Queres-me que eu faço a fim, não vai, eu cheguei Queres-me que eu faço a fim, não vai, eu cheguei Queres-me que eu faço a fim, não vai, eu cheguei Aqui vamos todos gritar Sim, eu nunca faço frio Mas nunca faço frio Vou esquiar Aqui vamos atirar o ar Não quero nada, só só Mas nunca faço frio Mas nunca faço frio Vou esquiar Mas nunca faço frio Mas nunca faço frio Mas nunca faço frio Mas nunca faço frio Bye bye!